Os bispos do Conselho Permanente analisam mais uma versão do texto que está sendo preparado com as diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil. O documento final será submetido à plenária na Assembleia Geral da CNBB em maio. Foram cerca de 800 emendas, para ter uma ideia, tantas reações. Então, com essas reações, nós fizemos uma segunda versão. Essa segunda versão já está na mão dos bispos. E nós estamos aguardando, então, as reações que vão surgir. E, se Deus quiser, nós vamos entrar no início da Assembleia Geral com um texto bastante bem trabalhado. A atuação da igreja no mundo urbano é o foco do documento, que deve estruturar as diretrizes em quatro pilares centrais. Nós imaginamos a construção de uma casa, lembrando que nós vivemos numa casa comum, né? Então, para a construção dessa casa, nós temos que firmá-la bem em quatro pilares. Ainda há um pouquinho de discussão, mas não há dúvida que um dos pilares dessa casa é a palavra, a palavra de Deus. Outro pilar, não há dúvida também, que é a liturgia e a espiritualidade. Depois, o outro pilar seria a caridade, a solidariedade, né? E aí, o quarto é que nós estamos, assim, um pouco em dúvida, porque seria a missão própria da igreja. A igreja, sua presença no mundo. A gente parabeniza a comissão que se encarregou de fazer esse texto preparatório. Eu vejo, assim, que há um apanhado com muita profundidade de todos os documentos do Papa Francisco. Eu vi, assim, como uma grande riqueza do texto, um texto muito enxuto, pequeno, porque a intenção é que os textos não fiquem muito grandes, né? Até, assim, difíceis para uma leitura. Então, eu sinto que vai ser uma grande riqueza para um novo momento da igreja no Brasil. Andréa Bonatelli, para a Rede Vida de Televisão.